Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês já me viram por aqui. Eu sou a Mariana. Oi, gente. Eu sou a Emy e hoje nós vamos apresentar a importância dos projetos sociais. Bom, a gente vai descobrir qual é a relação entre os projetos sociais e a touch. O projeto social, ele é um trabalho voluntário e ele pode ser tanto para ajudar pessoas, tanto para animais. E ele pode ocorrer de várias forças. Tem gente que ajuda dando aulas voluntárias, tem gente que ajuda com doações de comida, kits de saúde. Por exemplo, no condomínio onde eu moro, sempre que está no inverno, a gente faz uma doação de agasalho, de ajudar os moradores de rua ou pessoas que não têm dinheiro para isso. Então, agora vem o questionamento. Qual é a relação com a FURCH? Bom, a FURCH, ela valoriza muitos projetos sociais. Inclusive, eles têm prêmios para projetos sociais. Então, ela dá uma grande importância. A FURCH, ela é uma comunidade global, ou seja, é algo mundial. Então, a gente vê o alcance que ela tem para tentar motivar as pessoas a realizar esses projetos sociais. Então, como a Mariana disse, às vezes levar conhecimento para as pessoas e tudo mais. E isso é disseminado a ciência e tecnologia. Nós, da Edith Negra Arco, a gente dissemina a ciência e tecnologia a partir das nossas feiras, a Automation Fair, a gente dissemina ela também dando curso para as escolas, que aqui no nosso país, no Brasil, tem muitas escolas públicas que elas têm o material, mas elas não têm a função capacitada para examinar os alunos. Então, nós vamos dar um curso de maker para essas escolas, para os alunos. A gente também participa do projeto do Code Plan, o que a gente ensina a robótica para as crianças. E isso, entram os projetos. E além disso, a gente também faz doação de itens básicos, como, por exemplo, alimentos. A gente já fez uma doação de marketing para moradores de rua, cobertores, roupas, brinquedos. É porque não dá para a gente levar algo muito tecnológico para lugares que não têm nenhum pago. Isso. E a gente visa muito interar o corpo escolar com as pessoas que passam por essa necessidade, porque é algo que a gente, infelizmente, convive no nosso dia a dia. Então, a gente tem o objetivo de interar o corpo escolar com isso, para sempre eles poderem ajudarem, quando puderem, sempre que eles verem uma consulta de ajuda, ajudarem. Não tanto só pessoas parentes, mas também quando pessoas, até mesmo que sou convívio, que muitas vezes até pessoas da nossa família precisam de uma certa ajuda. Bom, nós da Mega Harp também trouxemos uma parceria com a Fraternidade Centro-Vendeiras, onde, anualmente, eles fazem uma reclamação de dinheiro. E eles dão esse dinheiro para a construção, para a infraestrutura da cidade lá e concepções lá. No momento, eles estão construindo a primeira escola em Moçambique. Então, algo assim, que as pessoas conhecem os projetos, é muito importante que você fizer os projetos, para vocês poderem ajudar causas que vocês acham legal. E também dá para você incentivar outras pessoas quando você acaba tendo esse perdimento. Sim. Além de projetos como doação, você não precisa necessariamente fazer doações, né? Você também pode fazer projetos como passar uma tarde no asilo, onde são idosos muito carentes, ou em um orfanato, ou, por exemplo, na Casa Ronald, onde nós passamos, nós fizemos uma parceria com lá também. Então, não é algo só de você doar coisas. Às vezes, você também doa um pouco da sua atenção para essas pessoas. E quando a gente faz essas ações de dar atenção, a gente vai levar alegria, e aí a gente sai transformado em um lugar. Porque é que o México é da nossa mente, e a gente até acaba vendo a vida de uma forma diferente. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Aqui estão as nossas redes sociais. E é isso. Tchau, gente!